Ô, se você dentro não quer apresentar o intervalo hoje, o guerreiro tá cansado. Não, eu quero falar contigo, Taigo Junk. Vai, então tá, fala. Cara, 300, quase 300 mil um jogo, Taigo Junk. Tá, mas é 300 mil reais o mês? Não, o jogo, Taigo Junk. A semana? O jogo, a partida do Grêmio, ele jogou 300 mil. Tá, mas um jogo é quanto? Quase 300 mil. 300 mil paga pelo quê? Um jogo do Grêmio. Meu Deus do céu, é verdade. E eles querem que eu fique calmo, que eu tenha cabelo, Taigo Junk? Não tem como, né? Duas partidas dá quanto, ô, César? 600 mil reais. E três partidas. Quantas? Três. 900 mil reais. E quatro? Quatro, não sei contar. Uma hora eu ia pegar ele. O Grêmio é grande, César? O Grêmio é muito grande, o Grêmio é gigante, Taigo Junk. O Grêmio é gigante. O problema é que o Grêmio não pode fazer esse tipo de negócio. E o pior não é isso, os caras estão lá ainda. Se levanta pra ir pro Merchan agora, ô, César. Não, é o Baldasso? É o Baldasso, que é a câmera que vai. Ele tá aquecendo, ele tá aquecendo. Tá aquecendo, Baldasso? Tá aquecendo pro Merchan? Olha aí. Que coisa lamentável. O pessoal tá vendo lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Isso aí. Vai, Baldacinho. Que música que tá na tua cabeça agora, Baldasso? Isso aí é o rítmio do 9, 9, 9, oh, 9. Oh, yeah. La, 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 li, la, 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 la. La, 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 li, la, 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 li, la. La, la, li, la, 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 la. Não. Pode ser sucesso.